E eles estão de volta The Mongols Com o garoto Mazinho Que pra quem não sabe Só tem 9 anos E era conhecido como O bebê fumante do Facebook Agora ele cresceu E joga no Mongols E joga muito Diga-se de passagem Viu? Olho nesse menino aí Que ele é bom Apocão Você sempre falava Que ele fumava Mas você nunca tinha falado Que ele era aquele Bebê fumante Do Facebook É ele mesmo Apocão É ele mesmo Pra quem tem dúvida é ele Olha isso 7 mil DPS Não é pouco não Você tá louco Não, velho Não, porra Fica a gosto Quer ver? Vamos ver Olha lá O pessoal não vai nem saber Quem foi, tá ligado? Olha lá Que porra é essa? Aí, olha Fertilizante Não, mas é Que isso? O quê? Cheio de onde eu tô tomando dano Eita Do nada Ele brinca, né? Ele brinca com o perigo, velho Cara, temos o nosso maior Passatempo já, velho Nós já temos o nosso melhor Passatempo desse jogo, velho Olha, eu vou tirar a calça Eu vou tirar o short Ó Ô, louco Pera aí, pera aí Sabe a semelhança de 99 reais Em um japonês? Cadê? Ai Ué, por que você tá abrindo a live? Ué, eu fui ver Eu queria ver, velho Eu vim manjar, pô Pode? É, velho Vou dar uma rosquinha pra cada um Cara, ela é muito grande Ô, o que que fica dando dano na base, velho? Eu também não sei Eu acho que eu tava aqui na mesa Eu tô, porra, eu tô Veneno, velho Tá tacando estrelinha, let's pick Não tem nada, velho Não, eu tô aqui na mesa Não faz barulho de nada o bagulho, velho É o melhor item do jogo A gente pegou o melhor item do jogo, velho Pois o Gal tem que ver essa porra Tá dando dano, pô Ele colocou alguma armadura aí, velho Alguma armadilha aí, sacou Não, tá de sacanagem Tirou metade Agnella Oi Eu tô aqui embaixo Acabei de subir Você tá tirando com a minha cara, né? Não, eu acabei de subir Cara, por que que eu tô apanhando? Porque você é o único que tá aqui Eu tava lá embaixo Mas eu tô cozinhando, cara Eu tô fazendo um bolo Alguém tá de graça É borracha Passou das três É bom não tomar café Que atrapalha o circo circadiano, né? Filinha Me desbane dessa desgraça Fui banido injustamente nessa porra Caralho Ó aí, ó Isso aí já é motivo de ban, pô Por que que ele não corre? Mentira, cara Que ele não corre Essa bula do caralho Tá com mais Eu tô apetando bem, pô Calma, porcão Daí, tipo Eu tava chupando a bola Aí eu não sei o que que aconteceu Eu juro pra vocês, galera Eu engoli com tudo A bola passou pela minha garganta Eu engoli com tudo A bola entalou Eu lembro até hoje Entalou aqui a bola A bola entalou aqui Sabe, já te contei essa história Não te contei? Em off até Em papo sério Uma borracha não tem, velho Mas tem resina Mano, tem alguém atirando Agnello Como é que eu tô atirando? Você é a única pessoa que tá Não sou eu Do lado Mas olha aí o co... Ih, tomei Congelou Nossa, só deu um soco Aí congelou E ela já passa Vida que segue Vida que segue Aí Aí você roubou aqui Para de socar esse negócio Ó lá, ó lá, ó lá Como é que eu tô Ó lá, ó lá, ó lá Ah, Letty Eu tô careca Não sei nem como eu ter feito alguma coisa Eu fico lentão, velho É o Momo, velho Não, cara Olha aí Eu tô fazendo um set de aniversário Olha o bolo, vamos tentar parabéns Põe na mesa Opa, tô chegando Tô chegando Onde você tá? Tava lá em cima Arrumando os painel Mentiroso As fotos do Instagram É maquiagem Ele tá usando o cabelo Pra maquiar, velho É, né Tu tava mais calmo que eu, velho Tá de boa, tá de boa Bora, velho Um dos especialistas ali Acho que quando eles apresentaram o uniforme O cara falou que tava parecendo um saco de carvão O uniforme dos caras, Apocão Caraca, velho Que duro, velho Cara Mostrar aí, ó Ah, errado não tá Eu consigo ver o conceito aqui Do saco de carvão, velho Eu consigo ver Consegue ver o saco, Apocão? De carvão De carvão De carvão Legal Corre, sai, sai, sai Ah, velho Que moto Ih, gente Ah, chegou, chegou a galera Eu só queria sair Ela não pega Mancada do caramba, hein Vou ter que fazer todo esse caminho de novo Isso é muito troll, cara Pô, eu não entendo essa p*** Desse parkour, desse jogo, cara Bom, galera Pra poder acessar essa sala E bom, chegando aqui embaixo Ah, meu Que que é isso aqui, pô Tá, bora É brincadeira, meu É um sapo cego, mas Ah, velho Tudo esse rod, velho Todo round, os caras ficam no chat Cagou, cagou, cagou Aí também, Vimas Você que joga bem Fica, fica, fica Pô, já falei então, mano Caramba, nada Tira logo da nave Tira, tira Fallen foi o pior jogador do censo Campeonato censurado Fúria precisa de constância De seu Alper Xeracésio não gosta muito do Fallen, velho Cuidado, viu Isso é crime Se fosse um BR, será recompensado no futuro O plano precisa de milagre Ah, tu também vai tomar no lã, bro Xeracésio Se não dá faca negra Como é que a gente Aí, galera Tá feito, velho Vira 180 graus aí Ué Oi, se a gente fizer uma ponte Pra, tipo, passar Mais de boa Dos lugares Caramba Eu até convido Vocês abrem minha live Porque, olha Deve ser muito legal Se alguém fizer uma ponte agora Viu, Liminha Ah, nem foder Fez uma ponte? Não, o cara não pode Estar fazendo isso, velho Cara, abre Abre minha live Abre minha live Caramba Eu juro que eu nem sabia Eu nem tava tendo Olha só Eu fiz a ponte da amizade No estreito aqui, ó Caramba Minha sete telos É, porque dessa vez Mano, não dá pra eu marcar no mapa, velho Não dá, infelizmente Agora Segura 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 Meu Deus Não tá legal isso daqui Não tá Nossa, eu tô com medo Tá escorregando, rapaziada Tá escorregando, rapaziada Essa ideia aqui Cara, tenebrosa, velho Tenebrosa a ideia Isso é uma ponte, cara Isso é uma sentença de morte O nome dessa ponte, velho Sério mesmo, velho O plano, é que ele odeia o plano, né, Esteliga Não acho que não é nem por conta do KN, velho Isso aí não é de hoje, né, velho Não é, não é Já sabe Mas por que você odeia o plano, mano? Eu não odeio, não é, pô Fala aí, pô O que é o KNG? Eu odeio o plano de hoje, já Eu não odeio o plano Eu tive que mais me ferenci Durante esses anos assistindo CS, pô Aí não, Liminha, pô Aí não, pô Aí pega mal Por quê? Sódio é sal Pra você salgar o alimento